Está a cair, mas e a outra dá o cabo? Ah, agora mais, é o que? Ah, a mulher está ali lá na minha frente, a puta! Ih, eu preciso de backup! Olha, já tem um gajo a correr para lá, eu vou disparar! Não, não dispara, deixa-me chegar perto! Não disparas, não! Deixa-me chegar perto, caralho! Foda-se! Vais-me denunciar para nada, não é? Sim! Estão lá dois, estão dois no loot e um à frente! Vês, este andei logo! Estão lá, senhor! Estão dois no loot! Estava um na pedra e dois no loot! Já me ataste de volta! Estão no loot! Está um na pedra! Está um na pedra à tua esquerda! Cláudio, guys! Filha da puta! É aquele tafa de revive outra vez, filha da punha! Sim, limpei estes todos, limpei! Só costas mesmo! Limpa estes todos porquê? Então vais aqui a foder-los? Vamos lá! Empez Oko! Me terras!